Olá, muito boa noite para você. Um ofício do movimento tradicionalista gaúcho endereçado este mês a 1.800 CTGs em todo o Estado e diversas capitais brasileiras, acendeu uma polêmica quanto ao uso de um dos maiores símbolos da cultura gaúcha, a bombaixa. Resultado da última reunião do Conselho Diretor do MTG, o documento cumprimento rigoroso das diretrizes para o uso da indumentária em eventos artísticos, esportivos e também sociais. Além dos tecidos, padrões, cores e adornos, o documento estabelece regras para a largura da bombaixa. A medida da perna deve coincidir com a da altura, de tal forma que não seja confundida com uma calça. A resolução compra abriga agora principalmente com frequentadores jovens de CTGs que vêm adotando indiscriminadamente o uso de bombachas estreitas. Inspirado nas novas pilchas argentinas e também uruguaias, o modelo é ideal para montaria e tem muitos defensores entre os tradicionalistas. Já para o presidente do MTG, Nairo Calegaro, a peça estreita seria uma total descaracterização da vestimenta campeira e contraria também os regulamentos vigentes. Mas a resolução é também para camisa, chapéu, botas e outros apetrechos da indumentária gaúcha. E esse é o tema do Debate TVE desta terça-feira. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para discutir com a gente a polêmica da bombacha, estamos recebendo a professora Maria Isabel Trindade, ex-dirigente do Movimento Tradicionalista Gaúcho e também o dirigente da Federação Gaúcha de Laço, Eduardo Fonseca Alves. Lembramos que o programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp através do 984-516-352. Pois bem, obrigado professora. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu estava lendo uma manchete de um jornal aqui da Capital que diz o seguinte, a bombacha encurtou, encolheu e o MTG não gostou. Professora, é uma questão de história o uso, as medidas da bombacha, não só da bombacha, mas de toda a indumentária gaúcha? Boa noite professora. Boa noite ouvintes da TVE, boa noite companheiro da mesa, boa noite Cláudio Andrade. Boa noite. É imensa satisfação estarmos aqui neste momento para levarmos, não é, aos ouvintes de um modo geral, tudo que versa sobre a dita polêmica da bombacha. Nós, como vice-presidente do MTG e autora, coautora da obra da indumentária gaúcha, eu tenho a dizer que esta situação de bombacha estreita, bombacha larga, isso aí não vem de agora, não surgiu agora. inclusive o nosso próprio livro, quando foi publicado em dezembro de 2003, nos levou a um estudo para terminarmos com esse problema. Como, para terminar com esse problema? Com o problema, 2003 foi publicado. 2003 foi publicado. E o que que diz esse livro para terminar com esse problema, professora? Simplesmente, a bombacha, ela é um resgate do movimento tradicionalista. Ela não foi criada pelos gaúchos. A bombacha é uma peça histórica fruto de muitas guerras e mundial. A bombacha foi usada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Inclusive, aqui eu tenho na obra do Paixão Cortes, que nós sabemos que é um dos grandes estudiosos, não é? O que que ele coloca de alguém que se manifestou? Aqui ele não cita o nome. Diz assim, isto é uma peça turca, chama-se bolbacha, que advém do bol grande e baixa calça, perna, referia-se a nossa bombacha gaúcha. Ou seja, essa forma larga, assim, esse formato largo, é dela mesmo, é da peça. É da peça. E a cintura ali... Não, só um pouquinho, nós vamos chegar lá. Tá bom, tá bom. A cintura, a largura da cintura e a largura do usuário, né? É, porque a gente tem, às vezes, os gaúchos um pouquinho mais assim, né? Não, mas aí é o usuário que vai dizer a largura da cintura. Ah, bom. Tá, eu estou me referindo à dita polêmica... O pessoal do estúdio está rindo aqui, né? Sim. Se fosse uma cinturinha fina, tem gente aqui que não ia poder usar a bombacha daí. Não, não, não. A bombacha é conforme o usuário. Tá bom. Tá, é conforme a largura, é conforme o usuário. Perfeito. Isso em termos de agora. Agora, o que eu vou me referir? Nós temos diversos trabalhos. Na nossa obra da indumentária, nós fizemos, aqui, dá para ver, ó, toda a bibliografia consultada. É que tem uns detalhes aqui, o pessoal da produção pegou aqui, professor, e colocou uns detalhes aqui, que a... Mas vocês pegaram as diretrizes. Isso. Eu estou na parte da história. Tá bom, tá bom. Tá, bem, o que que diz a bombacha lá, já mais atual, o Luiz Celso Iarupi, o saudoso Luiz Celso Iarupi? Ele diz que até o presente, nenhuma pesquisa pode balizar com exatidão científica a época da introdução da bombacha no Rio Grande do Sul. Perfeito. Não é nossa. Sim, sim. A bombacha não é nossa. Sim. Tá? A bombacha... A gente tem usada pelos irmãos argentinos, uruguaios. Sim, sim, aí, sim, mas aí quando passou por aqui. Sim. Aí já não é, como é que eu vou dizer, já é uma consequência. Sim, perfeito. Bem, a bombacha, tá, ela faz parte da história da formação do Rio Grande do Sul. Como é que o Rio Grande do Sul surgiu? O Rio Grande do Sul surgiu a pata de cavalo. Opa, é verdade. Com troperismo. As primeiras instâncias foi nos campos de Viamão, com a distribuição desses Marias. Bem, de lá para cá, nesta época, nós não tínhamos a bombacha aqui. Sim. Eu estou me referindo à formação histórica do Rio Grande do Sul. Tá? 1732, com a primeira distribuição desses Marias. Quer dizer que a formação da estância das Seas Marias no Rio Grande do Sul, ela é anterior à fundação do Forte Jesus Maria José, em 1737. Depois, nós temos, na sequência, claro que a história, ela é um todo, nós vamos ter o troperismo, que foi o que integrou o Rio Grande do Sul ao Brasil. Certo. Levando o gado, não vamos discutir aqui nada desta parte. Porque, então, é a formação do Rio Grande do Sul. Perfeito. As bombachas no Rio Grande do Sul fizeram parte de todas as revoluções, com exceção da Revolução Farroupilha. Perfeito. Com exceção da Revolução Farroupilha. Muito bem colocado. Com exceção. A gente teve a introdução da história, agora, da bombacha aqui no Estado pela professora. Mas, falando diretamente da polêmica, então, independente da história, vale essa polêmica sobre a largura, o tamanho, a cor da bombacha? Para gauchada aqui para os MTGs? O que acontece é o seguinte, a base histórica que a professora colocou aqui, eu só acrescento as missões por onde foi introduzido o gado. Que quando a gente fala de cultura gaúcha, do gaúcho, a gente tem que lembrar que é um tipo social vinculado ao campo, à pecuária, ao gado. Perfeito. Isso é coisa de jesuíta. Quando a gente fala de tradicionalismo gaúcho, remete a revoluções, guerras, como a senhora estava colocando, desculpa eu lhe apontar, como estava colocando agora. Mas cultura gaúcha, não. Cultura gaúcha, ela vem das reduções. Se a gente fala do tipo social, oriundo do Pampa gaúcho, ele vem de 1573, da fundação de Santa Fé. Isso está no processo revisionista da história, período colônia, que é uma obra conhecidíssima, que a senhora deve conhecer. Então, esse tipo social é um tipo social oriundo do Pampa. E o Pampa envolve Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. E as missões, como a gente está falando, elas, inclusive, iam além do Rio Grande do Sul. Mas vamos falar o seguinte, a gente está falando de cultura gaúcha. Historiografia é uma coisa, cultura é outra. Historiografia conta tudo o que foi até agora. Tudo como foi até agora. Perfeito. Cultura, quando a gente considerar hábitos e valores, que é o que a historiografia está querendo justificar hoje, pode ser ponto de partida para possibilidades, para algo em hipótese. Porque cultura é livre e dinâmica e se transforma conforme a vontade do sujeito social. Bueno, aí vamos falar de tradição. Quando a gente fala de historiografia, a gente fala de pesquisas, como me colocaram há pouco, registradas depois de forma escrita. Quando a gente fala de tradição, a gente fala de algo transmitido através da oralidade. É meio contraditório, não acha? Pois é. É meio contraditório. Bom, aí a gente entra nesse aspecto cultura, tradição e história. A questão é a seguinte, o que aconteceu até agora é muito fácil, é só ir no livro, aconteceu dessa forma. Agora, estanca o que está acontecendo de agora em diante. Pois é, e a questão dá, por exemplo, para a montaria, por exemplo, da bombacha, facilitar a bombacha mais fina, facilitar para a montaria, por exemplo. Seria uma adaptação prática da bombacha, não é? Não, é o seguinte, eu até ia entrar nessa questão. Eu sou um produtor e um observador. Por que eu sou um produtor? Porque eu sou um laçador. Porque eu sou um homem que trabalha no campo, eu trabalho com gado. Então, o que acontece? Eu, como produtor, como laçador, eu tenho a minha manifestação legitimada. Por quê? Porque eu sou um legítimo detentor do saber do laço. Um usuário da bombacha. Que é um saber transmitido através da oralidade que caracteriza a tradição. De uma certa maneira, sim, claro. Boa, aí eu me transformei num observador. Num observador. Por quê? Porque eu via o que o MTG colocava como certo desde criança. Porque eu sou neto de um dos fundadores do Aldeia dos Anjos. Opa! Do segundo patrão do Aldeia dos Anjos. CTG que ganhou vários renartes. Eu sou filho de um militar, leiloeiro rural, patrão de CTG. Quem fez a primeira equipe campeã do campeonato de laço de gravataí, que é um dos maiores campeonatos do Rio Grande do Sul. E aí tem toda a tradição. Eu vivi o tradicionalismo e eu vivi o camperismo. Pega toda a tradição e o camperismo também. Que tem que ser analisado à parte. Tem que ser analisado à parte. O que é hoje gaúcho na contemporaneidade, que tem pelo menos uns três, que é algo que tem que ser aprofundado. E o que é gaúcho tradicionalista de CTG. E eu sei muito bem como são os dois. São diferentes? São diferentes? São diferentes. O gaúcho tradicionalista aqui, por exemplo, da capital, de Porto Alegre, esse que não tem esse contato com o campo, que ele pega justamente a tradição passada, a ponta de faca ali, não tem o contato com o campo, não tem o contato com o gado, com o cavalo. Ele só pega o que está sendo vendido nas lojas e o que ele ouve ali falar e tal, pessoal. E ele é gaúcho? E ele é gaúcho e não sai muito daqui. E tem aquele que vive, como você falou ali. Que não é mais gaúcho do que esse que está na cidade. Aliás, tem um conflito muito grande hoje, que é cultura urbana com cultura rural. Ah, pois então. Porque quando a gente fala de tradição gaúcha, hoje de camperismo, a gente está falando hoje de valores rurais e de valores urbanos. E os valores urbanos se transformaram muito recentemente e estão entrando em conflito com os valores rurais. Pois é. E quer dizer que aquele que hoje vem de uma cultura que tem hábitos e valores rurais, de certa forma está sendo até marginalizado. Vocês têm visto o que está acontecendo hoje com relação aos rodeios aí e as provas que envolvem animais. É verdade. E isso tem que ser esclarecido. É verdade. Isso tem que ser esclarecido. Professora, ele colocou essa questão da cultura que pode se transformar. Por favor, professora. Só um pouquinho. Vamos lá. O movimento... Eu não falei nas missões, porque as missões, os padres que lá foram instalados, eles vieram para garantir a posse da terra para a Espanha. Então, lá não se desenvolveu a parte da bombacha. O tema aqui que eu vim foi a bombacha. Então, o que eu falei na história é relacionando a bombacha na história. Por isso que eu não citei as missões. Porque nós sabemos que os jesuítas entraram pelo oeste e os portugueses pelo litoral. Bem, quanto urbano e rural, o movimento tradicionalista gaúcho é um movimento urbano, com raízes no rural. No rural. Então, nós não... Eu sou filha, neta e bisneta de produtor rural. Eu sou do Alegrete. Mas que barbaridade. Meu pai foi criado na zona rural do Alegrete. Eu já fui na zona urbana, mas nós estávamos sempre lá na chácara da minha avó. Os meus avós. A senhora falou uma coisa interessante. Então, a criação, na verdade, a organização do movimento é mais urbano do que rural? É urbano com raízes rurais? Sim, a história, o movimento tradicionalista, em sua carta de princípios, no item 2, diz assim, cultuar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição como substância basilar de nacionalidade. O item número 3, promover no seio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho. Então, eu não vejo assim como ele de marginalizar, sabe? O rural, o jovem rural, eu não vejo assim. Eu tenho uma outra, um outro pensamento, embora concorde em alguma coisa, mas eu acho que não existe isso. O que o movimento tradicionalista é? O movimento é uma sociedade, é uma federação das entidades filiadas ao MTG. Ela tem uma estrutura administrativa, tem os seus objetivos específicos, baseados nas decisões dos congressos, especialmente na carta de princípios aprovada em 1961. Ou seja, tem uma carta, o que rege, então, com regras que, inclusive, falam sobre as fundamentais. Ah, objetivos. Objetivos. Regras é outra coisa, não cheguei lá nas regras. Ah, bom, porque eu quero, é, exatamente. Ele está lá nas regras. Porque seria mais ou menos um uniforme, seria mais ou menos... Objetivos, o objetivo te leva a um fim. Sim, mas seria praticamente... Te leva a um fim. Mas a bombaixa também, as outras, as botas, o lenço, o chapéu... Tudo tem, tudo, tudo tem. Teria como se fosse um uniforme. Tem. Este livro da indumentária fala em tudo. Não é como se fosse um uniforme. Tem as suas diretrizes. Por que surgiram as diretrizes? Justamente por isso. Quando tu vais num clube... Ah, tem o sarau. Como é que tu vais? Tu vais obedecer as regras do clube ou tu vais como tu bem pensa? Não, tem as regras do clube. Quando tu entra numa escola, quando teu filho entra na escola, o que tem na escola? Ele vai fazer o que ele quer? Então, toda a nossa sociedade tem regras. Isso aí para o que é? É para desenvolver o bem comum. Por que nós queremos que a história do Rio Grande do Sul, a tradição que ela é baseada na história, tradição não se modifica, a tradição não se modifica, a tradição está na história, da formação daquele povo, existem as regiões que o Rio Grande do Sul é muito rico, não é? Sim. Nós temos, a partir de 1752, entram os açorianos, em 1824 entram os alemães, em 1875 entram os poloneses e entram os italianos e dali seguem outros povos, mas esses são os mais marcantes da nossa história. Bem, o movimento tradicionalista, o que que quer? Que a sociedade se aproxime e conheça a sua história, para que ela não seja modificada. Essas coisas que tem, que fez diretriz, que não fez diretriz, elas estão baseadas aqui. Só que tem coisas que foram obrigadas a ser colocadas, porque todos os objetivos, todas as diretrizes, tudo que se fala, nós falamos para os eventos do MTG. Eduardo, professora. Nós não falamos para outra sociedade. Perfeito. Agora, tu quer ir num CTG, tu vai seguir as normas que estão lá. Isso é normal, é de toda a sociedade. Perfeito. Eduardo. Bom, puxamos instâncias 1732 e esquecemos que as missões foram até 1750. Aí o seguinte, quando eu falo de cultura e a gente tem a noção de que cultura ela é legítima pelo fato de acontecer, a gente não tem como limitar isso. Não há como limitar. E quando a gente pega toda essa base histórica e relaciona isso a um clube, a gente começa a criar selo de qualidade. E com relação a tradição não se modificar, pois é, patrimônios imateriais são basicamente o quê? Tradições. Patrimônios imateriais são tradições. Bom, lá no conceito de patrimônio imaterial do IPHAN está o termo transformação como forma de possibilitar a sua reiteração. Lá no conceito de patrimônio imaterial da Unesco está o termo recriação, também como forma de possibilitar a reiteração, que ela continue acontecendo. E aí, quando a gente entra especificamente na questão da bombacha, eu queria falar um pouquinho também da história da bombacha e lembrar que na verdade eu vou reiterar o que a professora falou sobre não ter se lutado na revolução farroupilha com bombacha, a gente também tem que lembrar do xiripá, que tinha o xiripá tradicional, a braga e o xiripá farroupilha. Então, como que a cultura não se transforma, tá, que a tradição não se transforma, se o gaúcho deixou de usar xiripá para usar bombacha? E mais uma, vamos falar da história do tradicionalismo. Tradicionalismo não começou em 47 no Rio Grande do Sul, não começou, isso é uma coisa que de vez em quando me chateia e me revolta, existe assim, existe o que a gente chama de velho, o que eu chamo de velho testamento do tradicionalismo, que é João Cezinho Brajax, que era um homem campeiro, bombacha, essa coisa não é a criação do MTG. O Cezinho Brajax dizia o seguinte, ele disse, lá no assunto do Rio Grande do Sul, ele disse assim, está escrito lá, a bombacha assassinou o xiripá. Mesmo tendo assassinado o xiripá, o gaúcho não deixou de existir, o gaúcho continua existindo. É, é verdade. então, eu tenho grande admiração pelo senhor Paixão Cortes, merecida a imagem dele, pelo que ele fez em 1947, quando surgiu o movimento tradicionalista, mas assim, o tradicionalismo gaúcho, ele tem como modelo, na verdade, um modelo suíço, que veio para o Uruguai, onde o médico Elias Regulés fundou a Sociedade La Criola. Médico. Suíço, é. O modelo é suíço. E veio, eu não vou citar esses autores, eu não vou responsabilizar eles, mas leiam, leiam, leiam Rubem Jorge Olívin, leiam Talgolim, leiam, leiam, porque eles fazem pesquisas, pesquisas, e lá está uma fundamentação lá em cima de documentos e tal. Aí, a gente pega, por exemplo, o Olívin, ele diz que o modelo tradicionalista está calcado nas instâncias da fronteira. Aí, a gente pega as instâncias da fronteira hoje, da fronteira, aí usam lá também bombacha castelhana. Por quê? Porque esse tipo social, ele interage ali na fronteira. Ele tem essa modificação. Ele tem essa circulação ali, sabe? Bom, e aí o que acontece? A gente volta à história do tradicionalismo. O Jacques fundou os Grêmios Gaúchos em 1898. Duas matrizes estão lá. Duas matrizes estão lá na obra do Jacques. Uma, o Teatro Crioulo, que nada mais é no meu entender hoje que a matriz do Enarte. A gente está, o pessoal da produção está falando do Simões Lopes Neto, aqui em 1912. Não, a gente vai falar de tradicionalismo, a gente tem que falar do Simões Lopes Neto, do Simbra Jacques, sabe? Não tem como fugir, não tem como fugir. Aí, olha só, aí a gente pega o Jacques imaginando o Teatro Crioulo. E a gente pega o Jacques também escrevendo o seguinte, que além dos jogos estrangeiros, deveriam se praticar aqui também exercício com as bolas e com o laço em alvos apropriados, onde ganharia quem acertasse o maior número de vezes. Primeira competição de laço. Opa! 1912. Aí procura o jornal O Diário, 1912, no Museu de Imprensa, no Museu Hipólito ali, e vai estar lá, convidando para um torneio de laço na caveira. e um torneio de bolas. Aí tem mais uma ainda. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque essa questão, não, porque essa questão não se transforma, porque eu estou em cima da questão do porquê que se transforma, porquê que se transforma. E justificando com a história. Está lá, está lá a obra de 1912. Bom, a gente pega o Jacques com essa base toda, e a gente vê o laço se transformando em 1952 e depois indo para o Mato Grosso e tal, toda a transformação. Bom, mas aí tem mais uma. Pesquisa os documentos do IFAN e vai ver que o frevo reconhecido como patrimônio da humanidade tem quatro modalidades. Que o samba tem mais de uma matriz. Que a arte kuziwa da tribo Wayamp, do norte do Amazonas, primeiro patrimônio reconhecido no Brasil como patrimônio material. Não, no Brasil não. Primeiro patrimônio material reconhecido pela Unesco. Acabou incluindo além das imagens do universo deles lá, da mata, das onças e tal, na arte gráfica, bandeira do Brasil. Houve essa modificação. A gente conversou só um segundinho. cultura e dinâmica. Cultura e dinâmica. Uma coisa é um clube que tem um estatuto que eu, inclusive, cumpro esse estatuto, que eu já fui palestrar no clube e que eu vou botar o lenço de acordo com o clube manda, eu vou botar a bombaixa de acordo com o clube manda, etc e tal. Outra coisa é o meu pensamento e de muita gente que está aí hoje que é produtor de uma manifestação cultural que é legítima pelo fato de acontecer. Assunto interessantíssimo. Olha, estou assim, aprendendo muito. Professor, só um segundinho, peço licença, que a gente vai ter que fazer um intervalinho agora, um rápido intervalo, mas a gente já volta aqui, então, discutindo aí a tradição gaúcha, a bombaixa e tudo que envolve aqui o sul do Brasil. No Debate TVE, é daqui a pouquinho, não sai daí, em um instante. Estamos de volta, então, com o Debate TVE, conosco a professora Maria Isabel Trindade, ex-dirigente do movimento tradicionalista gaúcho e também o dirigente da Federação Gaúcha de Laço, Eduardo Fonseca Alves. E o programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE e você ainda pode e deve participar através do 984-51-6352. Professora, no bloco anterior, estava pegando fogo aqui a discussão e a professora pediu, Eduardo, direito de resposta aqui. Por favor, vamos voltar com a senhora. Não, não é direito de resposta. Eu estou brincando. É isso aí, porque nós não chegamos É um bate-papo, é um bate-papo. É um bate-papo. Se nós formos ver, conforme ele está colocando, da história do movimento, que o movimento começou em 1947, claro que não começou. Nós somos herdeiros, herdeiros de um patrimônio que vem lá da instalação da sociedade sul-riograndense, que foi pelo Pereira Coruja, que era um farropilha, que foi preso, quando foi solto, ele foi embora para o Rio de Janeiro. E ele criou essa instituição para juntar os gaúchos que lá estavam. Nós somos herdeiros. Hoje tem o DTG desgarrados do pago lá, que com muito orgulho eu fui fazer várias palestras durante três dias em 2004. Depois, nós vamos ter a era João Cisim Brajács, que cria o Grêmio Gaúcho em Porto Alegre, que hoje está lá, praticamente abandonado. nós vamos ter o João Simões Lopes Neto, que segue a ideologia, os conselhos, é entusiasmado, é incentivado pelo João Cisim Brajács e cria a União Gaúcha lá em Pelotas. E, dali para frente, nós vamos ter vários grêmios, várias entidades, até 1943, quando em Ijuí cria-se o Clube Farropilha. Aí terminou este período. O João Cisim Brajács não é por menos que ele é o patrono do movimento. Quando ele foi embora para o Rio, ele se juntava no canto na fazenda dele e revivia a tradição, a história do pago. Ele fez um travesseiro com terra para que servisse de travesseiro na urna mortuária dele. Aí nós vamos ter um período que entra o Getúlio Vargas e que manda queimar as bandeiras do Rio Grande do Sul, a história de cada estado, não, do Rio Grande do Sul, não, perdão, de todo o Brasil. Tinha data e hora certa para queimar em praça pública. Que o nacionalismo era só o nacionalismo, os estados não tinham história. Quando Getúlio Vargas saiu daquele primeiro período de 15 anos, então, como a juventude houve, assim, uma entrada muito grande da cultura americana, o Paixão Cortes resolveu criar um DTG no Colégio Júlio de Castilhos. E ali eles programaram uma ronda gaúcha que era para alertar o povo. Porque há bem pouco, quando eu comprei o apartamento em 94 em Porto Alegre, que eu me pilchava para sair para as reuniões, eu ia no mercadinho ali perto da casa para comprar pão e eles me perguntavam se eu estava chegando dos Baís. Quer dizer, 94 isso aí. Pois é. Aí, eles, neste período, eles entram em contato com a defesa, com a Liga de Defesa Nacional, porque nós tínhamos, queríamos, aliás, eles, né, queriam acender, criar a chama crioula de uma centelha do fogo simbólico, mas precisavam da licença da Liga de Defesa. E a Liga de Defesa deixou, permitiu. Na contrapartida, eles tinham que ter um piquete para recepcionar os restos mortais do homenageado da Semana da Pátria daquele ano, que era o Davi Canabarro. E eles, prontamente, o Paixão Cortes, eles conseguiram inúmeros cavalos, aliás, inúmeros cavalos, mas eles tinham que conseguir o cavaleiro. Sim. E os arreios. Paixão Cortes conseguiu 14 arreios, somente oito se animaram a montar. Então, professora, a senhora está dizendo que a bombacha também deve seguir também essa questão toda. Não, nesse período, o Paixão Cortes não usou bombacha no jorso infinitivo e pá. Exatamente, tira e pá. Mas eu digo hoje, a questão hoje do uso da bombacha e do formato principalmente da bombacha. Não, os eventos do MTG têm que seguir essa regra. Tem que seguir aquelas regra. Agora, não sendo evento do MTG, usem o que quiserem. Ah, perfeito, que a gente estava falando. É isso, eu já disse, é a segunda vez que eu digo isso. não, perfeito, para deixar claro. o movimento, eu me coloco porque eu sou tradicionalista. Claro. Eu não vejo como ex-dirigente, ex-coordenadora da quarta região, como coautora da indumentária, primeira mulher que presidiu o congresso, eu não vejo desta forma, porque o MTG o que faz? É para os seus eventos. Perfeito. Secar, o entreveiro cultural de peões, a ciranda cultural de prendas, o Enarte, são os seus eventos. Demais, usem como quiser, usem a bombacha larga, estreita, curta, como eu vejo. é porque eu tenho observado muita, muito calção curto que tiram lá de cima, lá de baixo aquela, aquele punho e põe aqui abaixo do joelho. Perfeito. Façam como quiserem. Eu estou... Não existe regra para fora do movimento. Está certo, não está certo. Agora, que nós queremos que todos usem e que respeita a história, nós queremos. O pessoal aqui participando também do nosso, através do nosso WhatsApp, aqui o 984-516-352, um comentário aqui de nosso espectador com uma curiosidade sobre a bombacha. Ele diz o seguinte, professor Wilson Arruda, Escola Técnica de Agricultura e Gestão Rural de Viamão, conta que o Getúlio Vargas, quando era presidente, mandava fazer as bombachas lá em Viamão com uma artesã muito conhecida na época, chamada Nelsa Bombacheira. E, para ser considerado autêntica, a bombacha tinha que ter um número específico de favor, senão não era bombacha de verdade. Também dando parabéns aqui pelo programa. Aliás, chegando muito... Eu não consigo ler de tanta mensagem que está chegando aqui. Olha aqui, mais uma mensagem aqui. Olá, boa noite. Sabe os convidados? Gostaria de saber quantos modelos de bombacha temos e ainda se há influência climática de finalidade ou regional em cada modelo, né? Aí, favada, pilsada, justa, larga, de montaria, de festa, desde já agradeço, Romulo Fernando, sorriso, Mato Grosso. Esse é do Mato Grosso. Olha aí, a gente pode ser assistido pela internet por qualquer parte do planeta. Eu vou passar, professor, então, só para o Eduardo aqui, para o Eduardo também fazer as considerações dele. A gente estava falando do Paixão Corto, sabe? Aí, eu extraí aqui uma parte de uma matéria aqui que cita o Paixão, tá? Isso aqui é de 2012, ó. O movimento tradicionalista formalizou e limitou, não expandiu e não está se renovando no conhecimento cultural e histórico. Isso aqui é o Paixão Corto, tá? 2012. Está estabelecendo, está estabelecendo regras. E olha só que interessante. isso aqui é uma matéria do Paixão Corto, tá? Onde? Peça a pagamento. Onde está essa matéria? Essa matéria aqui, eu acho que é da Zero Hora mesmo. É, mas pode conferir a fonte aqui, que é uma fonte fidedigna, tá? Não, não. E aí, e aí o seguinte, olha só, no início, o MTG derrubou barreiras impostas a quem queria ser gaúcho. Hoje impõe. Isso é eu que estou falando? Ah, tá. Essa é a minha opinião. Porque olha só o que acontece. O Paixão dizia, tá? Que era proibido matear em público e ter portas da barbearia fechadas na sua cara porque o estabelecimento se negava a atender clientes de bombacha. Tá? Quer dizer, o gaúcho antes era recriminado naquela época por usar bombacha e vai, está de acordo com o que a senhora estava resgatando agora. não usávamos porque não podíamos. Bah, aparecer na janela tomando mate era um pavor. Nem na porta de casa você chegava. Teve um companheiro meu que foi cortar o cabelo no barbeiro e não atendeu porque ele estava de alpargata, bombacha e faixa. Bom, então aí o que que acontecia? Lá, mais ou menos na década de 40, que era a época que a senhora estava se reportando aí, sabe? Acontecia esse tipo de coisa. E está de acordo com o que a senhora estava falando aqui. Agora hoje a cultura se transforma, as pessoas buscam por atividades tradicionalistas ou campeiras porque esse é um conceito que tem que ser revisto hoje. Tanto que tem que ser revisto o seguinte, o que o MTG tem dois departamentos, sabe? Tem um departamento cultural, tem vários, mas eu digo assim, tem um cultural e tem um campeiro, tá? E lá a gente tem um Enarte e tem um FECARS, uma FECARS. O Enarte é o encontro de arte. O FECARS, lá no Enarte se usa tudo que é indumentário. Até porque é o seguinte, se a gente falar de história de bombacha, era roupa de peão, né? Bombacha era roupa de peão. O estanceiro não usava a bombacha. No início não usava a bombacha. Isso existe, vários documentos aí comprovam. O estanceiro usava o estanceiro. Isso aí foi depois. Isso aí foi depois. No início não, no início não. No início era roupa de peão. Bueno, aí... De peão nem era a bombacha. Era o xiripá primitivo. Não, aí quando a bombacha surgiu aqui, existem documentos, podem pesquisar, que dizem que quem usava a bombacha, inclusive, era o pobre. Tá? Que o estanceiro não usava a bombacha. E digo mais, um dos meus bisavós, minha avó, morreu com 97 anos e ela dizia que ele não usava a bombacha. E ele era estanceiro. Sem problema. Mas ele era campeiro como poucos se falou até hoje, sabe? E aí é o seguinte, o que é gaúcho? Gaúcho é quem usa a bombacha, gaúcho é o campeiro. Não, gaúcho é um tipo social vinculado à pecuária. Tanto que o MTG tem departamentos lá que são chamados de invernados. Por quê? Invernada é uma parte de uma fazenda. Então, por isso que se diz que o modelo tradicionalista é calcado na estância. Se diz, não é. É calcado na estância. Bueno, aí assim, se a gente sabe que existem vários departamentos, a gente sabe que esses são calcados no modelo da estância, tá? Agora, por que que não pode ter tido diferença na forma de usar a bombacha ou não? Por que que não pode se dizer que o gaúcho é um tipo social vinculado à pecuária? Por que que o gaúcho... a gente pega 1573, a gente vai pegar readas aqui, que a senhora tava falando de bandeirantes, etc e tal, né? Gado de chimarrão, essa coisa toda, né? Caçada, língua no campo, essa coisa toda. Bom, a gente tem que ver que esse gaúcho que tá aí, ele passou por várias transformações. Existe hoje o gaúcho contemporâneo. É isso que eu quero falar. E eu acho que a gente tem que começar de falar de gaúcho contemporâneo. Tá bom, isso que eu quero falar. E a gente tem que falar mesmo que a gente tem um pouco mais de 10 minutos de programa. Quando tá bom, passa muito rápido. E olha, tá bom mesmo a participação de você aí de casa. Tá fantástica de todas as partes do Brasil, não só aqui do Rio Grande do Sul. E aí o Anastácio também mandando um abraço pra ti aqui. O João, um abraço pra Eduardo Fonseca dizendo que viva a gaúchada. E aqui também um outro comentário aqui do Olavo de São Pedro do Sul. Não entendo porque o MTG não permite a evolução. Parece ter parado no tempo palestra mostrando a evolução da pilxa, mas não permite uma nova evolução, adaptação aqui como ele coloca, principalmente pelas diferenças climáticas de serviços também e de necessidades dos gaúchos em cada região do Estado. Um abraço, parabéns pelo programa. São muitas mensagens, não consigo nem dar conta de tudo aqui. Mas, professor, eu gostaria, a gente tem cerca de 10 minutos ainda de programa, eu gostaria de perguntar a questão dos jovens usando a bombacha e seguindo a tradição. Então, pelo que eu entendi, não tem essa questão de idade da cidade do interior. É a questão que são regras para os locais onde... Para os eventos. Para os eventos onde são feitos os eventos tradicionalistas. É, daí eu não entender o porquê dessa tal polêmica, sabe? Eu não entendo isso aí, já existiu isso. Quando eu assumi a coordenadoria da quarta região lá no ano de 97, já tinha, já vinha isso aí. eu assumi a vice-presidência do MTG no ano de 2001 e a gente trabalhou para terminar. Então, eu não entendo isso aí, eu não consigo entender porque o movimento é uma sociedade privada. Pois é, nos bailes, dá para usar bombacha larga nos bailes ou bombacha fina nos bailes? O baile é o quê? O baile é o quê? É ligado a quem? A tradição. Hoje nós sabemos que a maioria dos CTGs nem exige pilxa. Vão para lá e dançam não andando de tênis, não andando, sabe? Um traje melhor, melhor, eu me expressei mal. Um traje adequado. Um traje adequado. Pode ir, não tem. Os eventos do MTG. O MTG é uma instituição, é uma federação das entidades que solicitam sua filiação. Não é porque a Maria Isabel foi lá e criou o CTG Desgarrados do Alegrete. Sei. Ele só vai ser filiado se o grupo quiser. Tá, perfeito. Enquanto o CTG serem baseados em instâncias, a própria nomenclatura nos diz. Barbosa Lessa quando criou o 35 e o Glauco Saraiva fez a estrutura administrativa, fez baseado numa instância. Quanto ao MTG ter departamento esse, departamento aquele, invernado, esse, é lógico que vai ser. Porque ninguém vai entrar na administração do MTG para tudo. Nós precisamos ter os departamentos envolvidos. Isso é uma estrutura administrativa que ela é descentralizada nas coordenadorias regionais, em 30 regiões. É para poder este movimento andar. Quanto ao Gaúcho atual, ele não deixa de ser Gaúcho. Gaúcho é todo aquele, que a valorização do Gaúcho começou após a Revolução Farroupilhe. Porque, de início, os estancieros, como tu colocaste, eles vinham para a cidade com a sua calça sob os pelegos. Eles vinham de bombacha, mas no povo eles não andavam. Há bem pouco, teve um CTG, não lembro aonde, que um quis entrar e ele foi barrado porque estava com bombacha. Isso tudo geriu o quê? Uma lei. A Lei 8.813 do deputado Joaquim Monques, aonde ele diz que a pilcha gaúcha é o traje que caracteriza o Gaúcho e que seguem as diretrizes das normas do movimento tradicionalista gaúcho. Foram várias as tentativas, várias vezes, começa lá no governo na administração do Brizola, do nosso querido Brizola e da Fátima, a regulamentação que eles fazem em dois congressos. Aí tem o Luiz Celciarupi com o vestido de prenda, aí surgem inúmeras, sabe? E a pilcha que caracteriza o Rio Grande do Sul não é só bombacha. Por que não usam xiripá, não usam os trajes históricos? São trajes históricos, é um conjunto de trajes históricos. Divo do movimento. O estanceiro, ele usou o traje de estanceiro, que erroneamente falam em braga. Braga é a parte de baixo. Então, depois, paralelo a braga é o xiripá farropilha em dois momentos. O do peão que era de algodão e depois já melhora com o de lã. depois nós vamos ter no período farropilha três trajes, três períodos caracterizados pelo uso do lenço, xiripá, farropilha. Depois surge a bombacha e muito bem colocado para aquele ouvinte, o Getúlio Vargas sempre usou a bombacha e o seu lenço. Ele estava lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, de bombacha. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. O pessoal, o professor, o pessoal aqui mandando o recado, é impressionante, que maravilha, fico muito feliz pela participação dos telespectadores aí de casa e também o pessoal pela internet também participando em todas as partes do Brasil e do mundo. Parabéns pelo programa, enfim, um programa para assistirmos e enriquecer nosso conhecimento, José Oliveira aqui de Porto Alegre. Parabéns pelo debate, creio que o posicionamento está claro, o MTG busca preservar, todos são livres para usar da melhor forma, mas nos eventos oficiais devemos manter. Guilherme, esse é o parabéns, professora Maria Isabel, aqui os telespectadores, dando os parabéns também para o Eduardo e para a professora. Tem muito recado. A gente tem o que conta? Seis minutinhos ainda. Então, por favor, Eduardo, seis minutinhos, vou te dar três minutos para ti, três minutos para a professora. Como eu busco sempre ter uma postura justa e de bom senso, a gente entende uma federação exatamente da forma que a professora colocou. A federação, ela regula as entidades filiadas e ela se limita aos eventos dela. Bom, já em termos de cultura, não, como eu estava falando. E aí, a gente tem a questão hoje de que existe uma ideia de que o MTG tem um monopólio e que o MTG é o único, certo? E que tudo que é lei é feito em cima do MTG e não funciona assim. Não funciona, tanto que a gente hoje tem uma federação que é presidida pelo Kleber Vieira, que está fazendo o rodeio de Porto Alegre esse final de semana. Grande rodeio, rodeio que faz parte do calendário das festividades da cidade. Grande presidente da nossa federação, que luta pela comunidade produtora da manifestação cultural laço, manifestação cultural em forma de esporte, resultado de um processo de tradição, e que hoje dá legitimidade a manifestações como essa, que na verdade ela representa parte da ideia dos laçadores. Por quê? Essa polêmica hoje é uma polêmica que ela, de certa forma, ela está mais centralizada na parte campeira. Por isso que eu coloquei a questão do Enarte permitiu uma série de trajes e aí, quando se trata de um evento campeiro, ter essas restrições por parte do MTG e tal. E aí, assim, uma outra coisa importante. Eu tenho um histórico gaúcho tradicionalista do campo. Sim. Eu uso a minha pilxa como minha roupa de trabalho. Até existe uma história interessante sobre isso. certa feita, eu trabalhava como pisteiro do meu pai que era leiloeiro e escapou um boi e quando eu apartava o boi, trabalhava de bombacha. Quando eu trabalhava na pista, trabalhava de roupa como era normal muitos auxiliares de leiloeiros trabalhar. Fui muito remate também lá nessa cidade. E aí, escapou um boi e eu saí para laçar esse boi de calça de veludo. E lacei o boi de noite no escuro e trouxe ele. Em outro momento, eu fui apartar um gado também no Pantano Grande e saí de calça jeans e sapato. E era um sapato novo e eu entrei no meio de um anônimo molhado e de um poseiro do gado. E aí, estragou meu sapato e eu disse assim, nunca mais eu mexo com gado se não for de bombacha de bota. Então, hoje, vai ser uma excepcionalidade me ver eu mexendo com gado se não for de bota de bombacha. Uso chapéu de aba larga para não cair a água na gola da capa. Uso bota de cano longo para a água da capa não cair para dentro das botas. Tá certo, tem toda uma funcionalidade. Tem uma funcionalidade. Pessoalmente, pessoalmente, já usei no trabalho bombacha de lastano colada, não acho nada funcional para montar cavalo. Olha aí, isso é o que eu queria saber. Mas a questão é a seguinte, existe gaúcho contemporâneo, existe hoje uma transformação cultural por conta da tradição do laço. O laço hoje gera uma manifestação cultural geradora de um mercado de entretenimento que faz parte da economia da cultura, da economia do esporte que é positiva e que tem que ser analisada nesse sentido. Então, assim, defendo uma imagem gaúcha, defendo a bombacha campeira. Acho a bombacha campeira tão funcional, sem favo, porque antes era pliçada, não tinha favo, etc e tal, mas contemporânea, contemporaneamente falando, o que que acontece? O uso da bombacha campeira está consolidado. Perfeito, perfeito. Está consolidado. Eu tenho que dar o tempo para a gente estar se esgotando nosso tempo, professora, três minutinhos. E a bombacha é com favo ou sem favo? Usa como tu quiser, se quiser sem favo, sem favo, se quiser com favo é com favo. Agora, que a bombacha larga, mais larga, é melhor, é mais funcional para tudo e o laço não é o... Ele faz parte do camperismo. Nós temos outras atividades que formam a parte campeira. Outras atividades na própria FECARS ali nos mostra. Bem, no tocante, eu defendo o uso da bombacha seguindo a história da formação do Rio Grande do Sul. A partir da revolução federalista, ali nós tivemos a consagração da bombacha. E nós vamos olhar eu mesmo, por exemplo, na minha família tem as fotos dos meus ancestrais de bota e bombacha. Todo tempo, eu lembro do meu avô. O meu avô tinha um estabelecimento, ele sempre foi um homem dos livros. O meu avô foi homem dos livros, foi homem de ler. Um minuto, professora. E eu digo isso, que o nosso movimento, ele é um movimento sócio-cívico-cultural que preserva a tradição do Rio Grande do Sul. Pega a parte da cultura, mas a cultura não é só a cultura campeira, nós temos a cultura de um modo geral, eu me atenho muito à história, porque eu sou uma das pessoas que estudo muito e desenvolvo. Inclusive, eu tenho mais dois livros que sou coautora também e num que é sobre o folclore no Rio Grande do Sul que versa sobre as missões, a parte das missões lá. E temos o outro, os dois temas de Semana Farroupilha, o outro sobre o camperismo que eu verso sobre o troperismo de um modo geral e as suas causas e suas consequências, que entra lá desde as missões com a entrada do gato. Professora, infelizmente, nosso tempo está esgotado aqui. Professora Maria Isabel Trindade, ex-dirigente do movimento tradicionalista gaúcho e também o dirigente da Federação Gaúcha de Laço Eduardo Fonseca Alves. Eu, particularmente, sei que você de casa também gostou muito do programa. Eu vou falar com o Gustavo na nossa produção ali para continuar falando nesse assunto tradicionalismo sobre aqui as nossas raízes, sobre a gaúchada, porque, olha, o debate foi enriquecedor e eu agradeço a participação de vocês. E a parte... Eu agradeço. Obrigado, Mestre. Vou trazer vocês de novo, já está feito o convite aqui. O debate... Você de casa também agradeço, é claro. O debate TV vai ficando por aqui. O programa volta amanhã para discutir as cotas nas universidades públicas. Uma ótima noite para você e até amanhã. e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri